Muito obrigado Sr. Presidente, por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua intervenção inicial e colocar-lhe, não vou repetir a questão da colocação das bandeirinhas externas portuguesas, já foi colocada aqui por dois grupos parlamentares, suponho que terá registrada e responderá essa matéria, mas queria sobre o Paquistão voltar ao Paquistão. Eu registrei e li o anexo, está aqui um anexo de facto, que clarifica pelo menos duas coisas. Primeiro que as aberturas comerciais são só para o Paquistão, como disse, e está no anexo, depois que as vantagens oferecidas são temporárias, limitadas, disse e está no anexo. Mas de facto há uma série de indefinições que subjazem. Temporárias. Naturalmente o Secretário de Estado já disse, bom, do ponto de vista legislativo haverá uma proposta em outubro da Comissão. Mas o que é que o Governo pensa sobre isto? Temporárias, pode ser durante 10 anos, 20 anos ou um período renovável. E eu creio que nós temos vantagens em fixar um período de tempo relativamente limitado, mesmo que seja eventualmente renovável. Nada nos diz sobre isto. Depois há um outro aspecto muito importante, que me parece relevante. É o dos produtos, a de identificação dos produtos e dos volumes ou quantidades implicadas. E aqui uma nota para estar de acordo com aquilo que foi dito pelo Deputado Rodrigues, quanto ao volume que referiu de 0,8% de exportação, depende do seu Secretário de Estado, depende dos produtos e depende dos volumes. À partida nós não podemos fixar que é 0,8%. Ainda por cima, num quadro em que pelos vistos, e é mais ou menos público, o Governo não se relacionou com as associações empresariais sobre esta matéria. Mas admitamos que o Ministério da Economia tem esses dados. Agora, fixar em 0,8% é completamente um tiro no escuro, porque depende da quantidade e depende do tipo de produtos. E depende de uma outra coisa que não está aflorada minimamente no anexo e que, na minha opinião, é, porventura, o mais importante. É que nós podemos estar a esconder o gato e deixar o rabo de fora. Vou-lhe dizer o que é que quer dizer com isto, Sr. Secretário de Estado. Nós podemos criar uma boa intenção de que abrimos as vantagens comerciais apenas para a própria questão. Mas sabemos exatamente do que a casa gasta. E sabemos muito bem que o que pode criar-se é um circuito de origem falsificada dos produtos. Bem-me entende o que é que quer dizer. Quando elimina os outros países circundantes ou outros países produtores e restringe as vantagens económicas ao Paquistão, pode estar a criar um movimento e um circuito de origem e de desvio de produtos através do Paquistão para entrar na União Europeia. E depois não estamos, de facto, a beneficiar o Paquistão, estamos, naturalmente, a beneficiar os circuitos mafiosos, passo a expressão. E se não se fixa uma quantidade estimada naquilo que realmente o Paquistão produz e nas espécies que o Paquistão já produzia tradicionalmente, ou podemos estar a criar uma forma de contrabando que o facto de estar aqui a dizer que é limitado ao Paquistão pode não crescer nada. E eu gostava de ouvir sobre esta matéria e sobre as atenções que o Governo vai ou não ter em termos de produção legislativa, isto é, da produção da proposta da Comissão que venha no outubro. Finalmente, a questão da governação económica. Eu também, algumas das preocupações que aqui foram expressas pelo deputado Alberto Costa, eu as comungo. E, de tal forma, as comungo, as minhas dúvidas são de tal forma fortes que eu gostaria de perceber exatamente qual é o método operandi em termos de decisões que estão aqui sobre a mesa. Nós temos uma decisão em março de criação de uma Task Force, temos depois, em junho, enfim, algum avanço, temos uma primeira abordagem por parte do Conselho Europeu, agora, na sequência de decisões já tomadas pela UECOFIN, e depois aponta-se, pelos vistos, que o pacote final, o conjunto de orientações finais, só seja, de facto, aprovado em outubro, no Conselho Europeu de outubro. Mas, há algumas dúvidas que subsistem, há algumas dúvidas que claramente subsistem. Por exemplo, o visto prévio, o chamado semestre europeu. Chamemos-lhe agora o que lhe quisermos chamar. Não vamos discutir o fundo, porque já o discutimos. Onde é que foi... Em que quadro é que ele é deliberado? De facto, em que quadro é que ele é deliberado, do ponto de vista da decisão de uma orientação. É, foi no UECOFIN, há duas semanas, foi agora, ou será em pacote em outubro. E a partir daí é que há produção legislativa. E era importante para nós assentarmos ideias, e até para vermos as responsabilidades do governo português perante, enfim, esta casa. Como é que o método vai ser seguido? Agora faço-lhe uma pergunta de método, mais do que de conteúdo. De conteúdo, falhei aí uma outra pergunta. É que me parece que não está aqui referida. Nem foi inventariada pelo Sr. Secretário de Estado nos aspectos que fazem parte das obrigações ou atribuições da chamada task force para a governação econômica. Falou na criação de uma task force, do reforço do PEC, do aumento das sanções, no âmbito do Programa de Estabilidade e Crescimento, do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o reforço do critério, da importância do critério da dívida, enfim, falou no semestre europeu, naturalmente, o visto prévio, como nós lhe chamamos, falou sobre isso tudo, mas não falou numa coisa. que eu julgo estar também em debate no âmbito dessa task force, que é a criação de um imposto europeu das transações financeiras. Está. É que eu não o ouvi, não está inventariado, e ninguém percebe o que é que se passa sobre esta matéria. Morreu? Foi para o caixa de lixo? Ou é para o Sr. Sarkozy utilizar no discurso da ONU? Vamos ver se o Engenho José Sarkozy também fala nele. Como eles se dão muito bem, e até encontraram aqui um tandem no sentido de evitar que o nosso Parlamento se pronunciasse contra a deportação de ciganos, pode ser que se tenham organizado para falar do imposto europeu na ONU. E, portanto, eu gostava que o Sr. em termos de conteúdo falasse sobre esta matéria, que não é despiciente. usteiste. Ok. Sennheis. 1, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 8, 9, 11, 9, 11, 12, 1, 12, 1, 12, 1, 次! Obrigado.